Vamos lá no Ingechazinho, representando bem Salvador, Bahia, som de tambor, aqui no Balaio com Alex Passos, vamos lá! Desde quando te encontrei, enxerguei a imensidão do seu amor Quando sentir teu abraço, decidi voltar para os teus átrios, voltar Hoje eu sei que o teu amor traz paz pro mundo, pra minha geração E eu vou te buscar, viver ao teu lado, viver pra te louvar Jesus, vou te exaltar Eu quero que me dê a mão, me leva ao teu encontro E vem, leva-me além Contigo eu vou, razão meu senhor Desde quando te encontrei, enxerguei A imensidão do seu amor, senhor Quando sentir teu abraço, decidi voltar para os teus átrios, voltar Hoje eu sei que o teu amor traz paz pro mundo, pra essa geração E eu vou te buscar, viver ao teu lado, viver pra te louvar Jesus, vou te exaltar Eu quero que me dê a mão, me leva ao teu encontro E vem, leva-me além Contigo eu vou, razão meu senhor Jesus, vou te exaltar Eu quero que me dê a mão, me leva, me leva, me leva, me leva Contigo eu vou, razão meu senhor Jesus, vou te exaltar Eu quero que me dê a mão, me leva, me leva, me leva Vem, 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 me leva, me leva, me leva Contigo eu vou, razão meu senhor Meu amor Eu só quero contigo estar, meu prazer é te adorar Com você tudo é paz, no teu amor Eu só quero contigo estar, o meu prazer é te adorar Com você tudo é paz, no teu amor eu vou Eu vou Vou no teu amor Aonde o vento me soprar Aonde as águas me levarem Eis-me aqui senhor Pra tua honra e pra tua glória Ao som de tambor Eu vou Glória a Deus Muito